É, meus amigos, totalmente do nada, na verdade não foi bem do nada, porque o Ed Boon já tinha dado uma pequena pista um pouco mais cedo pra gente aí, foi revelado, como vocês podem ver aqui, ó, eu tô no canal oficial do Mortal Kombat, o novo trailer do jogo, meus amigos, agora, mostrando aqui, como vocês podem ver, a nossa querida Nitara sendo feita pela Megan Fox, sim, aquele rumor lá atrás que nós fizemos vídeos aqui no canal, cara, era real, e a gente, obviamente, vai conferir aqui agora esse videozinho com o gameplay da personagem, meus amigos, saudações deles, seu caiu nobre, vamos que vamos aí pra mais um trailerzinho batuta fresquinho de Mortal Kombat 1, nesse canal é delicioso, vocês estão curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema aí, né, cara, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né, o negócio já tava começando aqui, rapaz, deixa eu só carregar a qualidade aqui no talo, como vocês merecem, meus amigos, e bora conferir, porque temos diálogos aí também, temos falas da nossa querida Megan Fox, a gente vai conferindo, vamos lá, hein. Pera aí que meu áudio não tá saindo, eu acabei de perceber, aguenta aí rapidão, pessoal, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aí, agora tá saindo, porque não tava saindo aqui no meu ABS, desculpa, viu, galera, vamos lá, agora sim. O trechinho do bicho gritando O trechinho do bicho gritando Ela é a voz do Netara, eita Ela vem desse reino estranho Ela vem desse reino estranho Ela é evil, mas ela também é boa, ela está tentando salvar as pessoas Eu realmente gosto dela, ela é um vampiro, o que obviamente Resonates for whatever reason It's cool to be in the game, you know, because I'm not really just voicing it It'll be like, she's kind of me I'll steal Datusha and kill you with it You are welcome to try You outworlders believe yourselves so superior As I've been doing the sessions, it does force me to like tap into areas of myself that I'm not comfortable Que doideira, cara, olha o cenário I've had a lot of fun doing it, and it's caused me to like be more free with myself Olha as unhas, velho Jen? Jen? I think it's just like an opportunity that anybody would want Because we did all grow up playing the game And it is one of the greatest video games of all time No! No! Cacetada, meu irmão Ficou da hora, Nitara, velho Eu podia ter traduzido o negócio aqui, mas não tem problema A gente assiste de novo aqui agora Pra gente poder prestar atenção nas coisas que a Megan Fox tá falando Mas, meus amigos Até babei junto com ela aqui Sugando o sangue da galera Mas gostei pra caramba da personagem, cara Ó, vou até baixar um pouco mais o volume dessa vez, galera Pra gente poder ir prestando atenção em alguns pontos aqui, tá? Porque ela vai falando e tudo É realmente ela que atacou o Smoke, como imaginávamos Ah, Megan Fox, caramba, mano Que legal, velho Este reino estranho É um tipo de criatura vampira Caramba, mano Olha o design dela Deixa eu voltar só um pouquinho pra gente ver, ó Olha que doideira, cara O design Ela é má, mas também é boa Tá tentando salvar o povo dela Olha que legal Eles fazendo contraste, ó Que doideira, mano Ela é meio que eu Pra quem não entendeu, pessoal Datusha é a espada Que a Ashra aqui tá utilizando, tá? Eu até comentei isso na bio da Ashra Quando a gente trouxe aqui no canal, né? Pegando as informações da era clássica e tudo Essa espada dela aqui Chama-se Datusha Ela vai querer pegar e matar a Ashra com ela, hein? Vocês acham os Outworlders, né? Que são tão superiores Caramba, mano Olha só esse gameplay dela aqui Vocês viram a Megan Fox falando que Isso faz ela explorar algumas áreas Parece que ela não se sente confortável Em termos de interpretação Ó Louco Muito louco Nossa, velho Esse Dash vão pra baixo, hein? Vocês viram aqui no cenário, mano? A galera ali Garrada, pendurada e tal Inclusive esse cenário Reparem aqui, cara Que coisa muito louca Olha aqui Os esqueletos e tal Parece que tá dentro de ácido Não necessariamente ácido, né? Algum líquido, eu acredito Mantendo eles ali Agora, eu tô falando Esse cara aqui do fundo, cara Olha aqui Olha aqui, cara Você tá maluco Olha uns dentes aqui Nossa senhora Ah, que legal Mano, essas unhas Da Nittara Grandona assim, cara Ó Quando ela vai fazer a Ela tá fazendo o Feral Blow Olha que loucura, cara As unhas dela gigantona Que Foda Isso daqui Que me deixou curioso Quem que é a Jen? Será que é um Interessezinho amoroso Do Kung Lao? Que a Nittara Acabou pegando Matando Porque a Nittara Fala, né? O Kung Lao Maiores videogames De todos os tempos É isso aí Maiores jogos De todos os tempos Olha isso aqui Meus amigos Que doideira Nittara Is back Galera Diretamente Ali da era 3D Temos aí A nossa querida Vampira Mais uma vez Agora Essa fatalidade Dela aqui Rapaz Dá pro Deus Olha Ficou Ficou Exagerado Pra caralho Nossa senhora Olha Saiu o esqueleto Do cara Todinho Tá bom, né? É isso Daí Meus amigos Finalmente Nittara Revelada Eu imaginei Que eles fossem Trazer o Raquel Também, né? Que a gente sabe Que ele vem Por conta Da parada Da SDCC Que já cobrimos Aqui no canal Várias vezes E tal Imaginei Que eles pudessem Vir juntos Mas não Eles trouxeram Um trailer Especificamente Da Nittara E eu acho Que não deve demorar Muito pra eles Mostrarem Do Raquel Também não Talvez ainda Essa semana Vamos ver E agora Eu quero muito Saber a opinião De você Querido espectador Que tá assistindo Agora O que vocês acharam Rapaz Deste gameplay Deste gameplay Dessa apresentação Revelação Da Nittara Do design E o que vocês acharam Da Megan Fox Interpretando a personagem Eu adorei Achei muito foda Megan Fox Mandou bem ali Pelo pouco que a gente Pôde ver Da interpretação dela Aqui Em algumas falas Ela mandou super bem Eu tô muito curioso Poder ver Como é que vai ser A participação dela No modo história Completamente Então deixa aí embaixo Nos comentários Suas opiniões Acerca Desse trailer aqui Da personagem Da Megan Fox E mais uma vez Não se esqueça De se inscrever Desculpa a garganta Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder as notificações E deixar o seu likezão Também que é muito importante Vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos